Oração de São Francisco de Assis Senhor, fazei-me instrumento de Vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando o que se recebe. É perdoando, que se é perdoado. E é morrendo, que se vive para a vida eterna. São Francisco de Assis Rogai por nós. Amar, que ser amado. Amar. 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 Amar.